Música 24 de outubro, mais um santo social. O cristianismo é sempre social, mesmo quando uma carmelita passa a vida rezando, é pelos outros. São Luís Guanella, nascido no norte da Itália em 1842, num vale alpino. No meio de dois peraos, peraos não é bem, no meio de duas cadeias rochosas, montanhosas, altas, ali no vale está o lugarzinho dele. Um lugar belíssimo de ver, mas viver naquelas montanhas, onde trabalhar é mais duro e onde não é fácil fazer a terra produzir, conduzir o gado, sobreviver. Ali tinha um povo de muita fé e muito trabalho, e trabalho teimoso. Portanto, um montanaro, um montanhês é sempre alguém teimoso, porque as montanhas ensinaram a ser teimoso, senão ele não sobrevive. Mas ele era um teimoso, bondoso, um seminarista muito ativo. Já no seminário, quando volta de férias, é cheio de caridade, de preocupação com os idosos, com as crianças, com os doentes. Ele passa suas férias visitando os pobres e os doentes. Padre jovem, ele procura unir fé e ação social, religião e promoção humana. Não é coisa de hoje, gente. E assim se torna um sujeito perigoso, cheio de bondade. Mas anticlericais consideravam-no perigoso. Vai da sua Nilce de Como para Turim, passa três anos com Dom Bosco, com padre João Bosco. Hoje é São João Bosco. Fica três anos. Mas não fica dentro da congregação do padre Bosco. Ele sai, mas bebe ali também na obra Cotolengo, para que eu vou explicar, é belíssima. Bebe esse cristianismo social do ambiente de Turim. Volta para a sua Diocese, abre um colégio, depois ele é praticamente obrigado a fechar. E ele é apelidado de fundador falido. Sofre porque dizem que o que ele quer fazer nunca dá certo, fica sempre empacado. Mas ele, com aquela teimosia santa dos montanheses e sua bondade e oração, ele insiste na linha de fé e promoção dos pobres. E funda, até que enfim, os servos da caridade e as filhas de Santa Maria da Providência, chamados guanelianos, guanelianas. Tinha uma profunda coerência entre pensar, crer e agir. Em 1915, um terremoto, ele vai acudir as pessoas que sofrem e três meses depois, morre ele também, canonizado em 2011. Pois bem, gente, no século XIX, nós tivemos o capitalismo na sua fase mais selvagem. 14 horas de trabalho por dia, mulheres e crianças morrendo nas fábricas que tinham máquinas rudimentares, muitos acidentes de trabalho. Sem sindicalismo, sem proteção social, sem férias, sem proteção de saúde, sem nada. Só o salário que recebiam de tanto trabalhar. Ali nasceu a doutrina comunista, dizendo que isso aqui vai se tornar uma panela de pressão social. Os operários vão tomar o poder econômico, serem eles donos dessas fábricas. E aí teremos a comunidade comunista. Tem um capítulo longo para ver o que aconteceu. E nós tivemos Santos, São João Bosco, São Leonardo Morialdo, São Luís Guanela, hoje, São José de Cotolengo, Dom Ollone. Diversos, especialmente em Turim, mas no norte da Itália, de um modo muito fecundo. Gente que reagiu e procurou a promoção humana. Os críticos ainda dizem que foi assistência que não resolveu. Resolveu a vida de muita gente, sim. Mas, revolução ou assistência ou promoção humana ou reforma social. Um capítulo longo para refletir. Hoje, fiquemos com um santo que não ficou parado. Guaneliano, vocês estiverem em Canela, em Porto Alegre, agora no santuário. Nossa Senhora do Trabalho. Amém. Santos e Parentes. Um oferecimento. Barbieri e Móveis. Automóveis e Chaves. Fone. 3242-1040. Rua Henrique Lenze, 504 Nova Prata. Estofaria Selito. Fone 5499613-7937. Arbin, ar-condicionado e refrigeração. Fone 5499619-9001. Prata Brinquedos. Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar. Arbin, ar-condicionado e refrigeração. Arbin, ar-condicionado e refrigeração. Arbin, ar-condicionado e refrigeração.